Olá, dando continuidade às principais práticas baseadas em evidências aplicadas ao controle e previsão de idas, vamos falar para vocês então a respeito da infecção do trato urinário. Qual é a importância desse tema? Então vamos olhar a magnitude do problema, qual é a frequência? A infecção urinária é uma das infecções mais prevalentes adquirida em ambiente hospitalar. Muitas vezes as pessoas não valorizam isso como infecção importante. Se você pensar em um paciente hematológico, por exemplo, uma infecção do trato urinário pode levar ao UTI por uma urocepsis. 70 a 80% das infecções do trato urinário estão associadas a um catéter. O que nos leva a pensar que qual é a melhor estratégia para prevenir infecção urinária é o paciente não usar catéter. Então o paciente não tem catéter, ele não tem infecção urinária. Porém, nós sabemos que existem inúmeras situações onde há uma indicação precisa e adequada da utilização do catéter. Então aqui nesse estudo, o NHSN de 2011, ele avaliou de 45 a 79% dos pacientes em UTI que está nesse estudo, utilizavam o catéter urinário. Se nós formos olhar esse quadro em relação ao impacto das ilhas, das principais ilhas, e a gente olhar a infecção urinária e o óbito, por exemplo, o tempo de prolongamento da hospitalização e o custo, ele é a infecção que tem menos impacto. Porém, vocês observem a proporção, né? Então 40% das infecções das ilhas, elas são infecções urinárias. Então ela tem uma importância aí relevante dentro desse contexto. Esse slide eu trouxe para vocês que estava na nossa apresentação anterior de infecção de corrente sanguínea, falando do IHI, né? Que eles propuseram então essas medidas, além das estratégias sugeridas para acidentes, incidentes outros, a redução das infecções aí que está, a infecção do catéter urinário também, dentro desse objetivo do IHI. Os fatores de risco, né? Relacionados à infecção. 80% das infecções urinárias, elas são atribuídas a um catéter, como eu comentei para vocês anteriormente. 16 a 25% dos pacientes internados, eles vão fazer o uso de um catéter. O risco diário, que aí isso é muito importante, né? O risco diário de desenvolver uma infecção do tato urinário é de 3 a 7% em pacientes com sonda visical nesse estudo do Shea. O uso de catéter por mais de 6 dias é um fator de risco que ele pode ser modificado. Como que ele pode ser modificado? Sacando esse catéter. E depois de 32 horas, as bactérias estão presentes na urina de pacientes sondados em concentrações maiores. Então, mesmo depois que saca esse catéter, o paciente ainda pode ter uma bactéria uracentomática. E o que é muito interessante a gente lembrar é que a infecção do tato urinário, ela é exponencial. Após 30 dias de uso de catéter, mesmo em sistema fechado, 100% dos pacientes vão apresentar uma bactéria urna. Ou seja, é o uso do catéter aí que vai fazer toda a diferença. Existe as portas de entrada, né? A via extra-gural por fora da sonda. Então, isso depende muito da higienização oral. Os micro-organismos associados à infecção urinária, como as enterobactérias, elas têm a capacidade de se fixar no catéter e migrar para dentro da bexiga, pela área externa, pelo lado de fora dessa sonda. E o que é importante é a gente aplicar o bando de prevenção, que como eu comentei com vocês anteriormente, esse bando são medidas que são realizadas e devem ser implantadas todas no mesmo momento. E o pacote relacionado à infecção do catéter urinário, ele inclui quatro práticas descritas na literatura. Aí, talvez vocês possam ficar surpresos. Nossa, mas a infecção urinária também tem bando? Também tem bando e se você tiver uma ferramenta, você pode fazer auditoria dos bandos, né? De corrente sanguínea, infecção urinária e pneumonia, a beira do leito. E no final dessa avaliação, já teria uma data, desculpe, já teria um dado, um gráfico e as não conformidades. Então, em relação ao bando do catéter, evitar catéter desnecessário. Então, precisa olhar o que está na literatura, olhar para o teu serviço, ver a característica dele e definir, principalmente, junto à equipe cirúrgica, incluir a equipe cirúrgica nisso, quais são as indicações criteriosas para a utilização do catéter. A técnica asséptica da introdução da sonda é extremamente importante, tanto que nessa orientação do IHI, ele recomenda o acompanhamento com checklist, do mesmo jeito que a gente faz com o catéter central. Manutenção do sistema segundo recomendações e a revisão diária, se tem indicação ou não, desta sonda. Então, se a gente pensar que a infecção é exponencial, que depois de 30 dias, 100% dos pacientes vão ter uma bacteriúria assintomática, muitas vezes assintomática ou não, mas terão bacteriúria, o que a gente pode pensar? O que existe no catéter? Então, tem a formação de biofilme. O biofilme vai se iniciar cerca de duas horas após a implantação, após a inoculação dessa bactéria do sistema coletor. Então, se em algum momento houve uma técnica de quebra de técnica, tanto na passagem do catéter como na manutenção, duas horas depois, há uma contaminação desse sistema com uma velocidade de 0,2 a 0,3 centímetros por hora, independente do uso de antibicrobiano. Ou seja, eles vão migrar para aderir nesse catéter. E a presença de biofilme, ele torna certas bactérias mil a mil e quinhentas vezes mais resistentes à ação dos antibióticos do que as bactérias livres da bexiga. Por quê? Porque o biofilme, ele cria um agregado de produtos, né? Que protege esse micro-organismo, são endurecidos, né? E se ele se descola, ele pode, então, fazer uma movimentação e o paciente ter até um quadro de bacteremia. Como que eu vou evitar o catéter? Utilizar de preferência o uripen. A gente vai utilizar uma sonda vesital de demora no paciente do sexo masculino se nós precisarmos, efetivamente, fazer um rigoroso controle de diureza. Ou se o paciente fez um RTU, né? Mas é importante a gente pensar que existe uma outra opção, que é o uso do uripen. E tem que tomar cuidado na fixação, para que não haja trauma da uretra, né? Mantendo, então, a porta de entrada para o micro-organismo e os pelos primeiros aparados, facilitando a higienização das mãos. Vocês observam que a gente está falando aparado e não raspado, como a lâmina. E troca só uma vez ao dia e elimina lesões do pênis. Pode ser aquela coisa da troca do plantão. Então, o plantão da manhã troca, o uripen, o plantão da tarde troca, o plantão da noite troca. E o pênis do paciente, aquela área sensível, aquela mucosa, ela vai sendo agredida, podendo fazer uma lesão, como a porta de entrada. Se nós estivermos falando de pacientes de bexiga neurogênica, a cateterização intermitente, ela deve ser utilizada nesses casos, né? Por quê? Porque isso vai auxiliar o paciente. O paciente com bexiga neurogênica, ele vai precisar de um auxílio mecânico para urinar. Então, a gente pode, mais ou menos, determinar em duas, quatro horas de intervalo e fazer alguma cateterização nesse paciente. Lembrando, é muito importante, não existe exercício para sonda vesical. Ah, então eu vou tirar a sonda do paciente amanhã, hoje eu começo a fixar essa sonda para fazer exercício da bexiga. Isso aumenta o risco de infecção, porque você mantém ali uma urina de refluxo, né? Que pode se contaminar, se colonizar facilmente. Ainda associado a esses pacotes de medida, evitar o cateter de necessário, como eu falei, manutenção do sistema e revisão diária. Em relação à recomendação da Anvisa, né? Se nós olharmos lá o caderno de prevenção da Anvisa, é muito claro em relação à indicação do uso de cateter urinário. Não use cateter, exceto, e tem quatro indicações. Paciente com a impossibilidade de medição espontânea, que a gente pode utilizar a orientação dos slides anteriores, fazendo cateterismo intermitente. Paciente instável, dinamicamente, com necessidade de uma neutralização de débito urinário. Isso não discute. Paciente com droga mais ativa, precisando manter PA, ele vai precisar ficar com cateter. E o pós-operatório? E considerar o menor tempo possível e recomendado em 24 horas. Quando as pessoas fazem um parto de cesárea e ficam dois dias com sonda, ou tiram a sonda quando eles envolvem. Então, retirar a cicateta do paciente, assim que ele estabilizar, assim que for possível que ele tenha uma diurese, que possa ser controlada de uma forma segura. Em relação à mulher, né? O tratamento de paciente do sexo feminino com uma úlcera de pressão grau 2, ou seja, aquela úlcera de pressão profunda, com a cicatrização comprometida pela urina. Porque muitas vezes o paciente faz uma úlcera de pressão, não tem como colocar o URIPEN, né? Não é possível. E aí fica drenando aquela urina ácida e piorando aquela lesão. Então, entre manter uma paciente com sonda que poderá ter uma bacteria ou com uma úlcera aberta a adiaterno sem cicatrizar, existe então essa possibilidade de utilizar a sonda vesical, que é uma recomendação da Anvisa. Evitar que sonda de inserção demore, né? Então, receber sonda vesical do paciente apenas nas indicações apropriadas, que são aquelas quatro. Realizar protocolos de sondagem, incluindo as situações perioperatórias. Então, vocês já viram isso? Seu hospital é cirúrgico, é eminentemente cirúrgico, são poucos leis de cirurgia, mas opera. Então, vamos fazer um protocolo de sondagem. Quais são aquelas cirurgias que são seguras? Tirar ainda a sonda na mesa cirúrgica. E a inserção do cateto urinário deve ser realizada sempre por profissionais capacitados e treinados. Aqui, por exemplo, em São Paulo, o Corenha Sempê determina que apenas enfermeiros sejam responsáveis pela inserção de um cateto urinário. Remoção oportuna do cateter, né? Então, a gente vai fazer a revisão diária da manutenção. Ontem, por exemplo, vocês podem fazer essa pergunta. Ontem o paciente estava com dor de vaso ativo. Ele está com dor de vaso ativo hoje? Pode combinar. Não, hoje ele não está. Se ele se mantém estável hoje, amanhã, a gente saca essa cateter. Mas alguém tem que falar no assunto. Implantar visitas diárias com médicos e enfermeiros, deixar lembretes, né? Tudo isso vale a pena o investimento para sacar essa sonda. Lembrar-se das alternativas à cateterização, como o cateter intermitente e os condos, né? Os olipentes. E a técnica séptica na inserção do cateter. Em relação à manutenção, então, o paciente precisou. Ele está dentro daquelas quatro possibilidades. A manutenção do cateter, então, é importantíssimo treinamento da equipe. Porque a equipe precisa saber manipular esse cateter, né? O posicionamento adequado. Como que vai levar esse paciente para o banho? Se esse paciente deambula, como a posição desse cateter? Paciente transferido para fazer um exame? Mantendo o sistema de urinagem fechado e estéreo. Então, não existe uma recomendação de você sacar o sistema urinário. Você trocar a cada tempo, sei lá, troca o saco coletor a cada sete dias. Não. Porque você não pode abrir o sistema. O sistema é fechado. Você tem que manter estéreo. Então, você já tem que inserir a sonda no paciente, a sonda vesical no paciente, já acoplado aí ao sistema de drenagem. Manter o fluxo. Quebra da técnica séptica ou vazamento, precisa trocar todo o sistema. Não pode trocar só a conexão. Então, teve um problema, teve um acidente, eu vou refazer aí o cateterismo. Esvaziar a bolsa coletora regularmente, evitando preencher mais que um terço da capacidade da sonda, porque pode ter um refluxo para dentro da bexiga. Não realizar a irrigação do cateto com antimicrobianos, nem os antissépticos tópicos ou antibióticos aplicados ao cateto, o uretra ou o meado urinário, porque isso não demonstra efetividade. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga. Aí vocês vão dizer, o Arruma tem nível, mas no nosso hospital, a gente já tem lá o saco coletora de refluxo. Não tem problema. Se a urina bater, o paciente vai, a urina certamente vai voltar. Muito bem. A melhor forma mesmo é utilizar uma bolsa coletora com válvula de refluxo. Mas com que essa válvula funciona? Por exemplo, se eu pergunto para vocês, quando uma porta se fecha, o que acontece? O vento bateu e a porta fechou, ou a porta fechou e o vento bateu? Geralmente, o vento bate na porta e ela é movimentada. Isso é um belo exemplo para a gente pensar no sistema de refluxo. Primeiro, a urina vai ter que chegar nessa válvula de refluxo para que ela se feche. Então, se a urina vai bater na válvula de refluxo, alguma urina velha, quando loganizado, vai para dentro da bexiga do paciente. Por isso que em nenhum momento a gente pode manter essa bexiga acima do nível da bexiga. Não realizar irrigação de cateto com antimicrobiano, que eu já comentei com vocês, porque isso não previne nenhuma infecção. A recomendação da Anvisa, então, no item 6, assegura à equipe treinada recursos que garantam a vigilância do uso do cateto e de suas complicações. Então, precisa fazer vigilância. Precisa olhar o cateto, precisa fazer um bando, precisa saber da maltenção, estabelecer a rotina de monitoramento e vigilância, considerando a frequência do uso dos catetos e os riscos. Então, qual é a recomendação? Monitorar o cateto de, ou seja, monitorar, fazer a contagem dos catetos dos pacientes internados e a densidade de infecção urinária associada à cateto. Eu tenho que ter uma taxa de TU associada à cateto, como eu tenho de pneumonia associada à ventilação mecânica e infecção de corrente sanguínea associada à cateto. E desenvolver o protocolo de manejo de retenção urinária no pós-operatório, porque às vezes a pessoa te liga, olha, adenilde, o paciente obstruiu aqui a sonda, tem retenção urinária, está com dor, então nós vamos abrir o cateto, nós vamos abrir o sistema com muito cuidado, luva estéreo, uma cubarrinha estéreo, tudo estéreo você vai abrir o sistema. Então, esse protocolo tem que ser desenvolvido principalmente com equipe de urologia, por exemplo, cirurgia geral, cirurgia com manipulação de pélvus, né? E eu deixo para vocês, então, esse comentário do Anderson Camacho Silva em relação ao bando de infecção de tratos urinários. É uma forma comprovada eficiente de prevenção, podendo minimizar o índice de 80% das infecções do tratos urinários atribuir da sonda. Então, se você conseguir que 80% da sua população não tem infecção urinária, você conseguiu causar um impacto positivo na assistência do paciente, na segurança do paciente que está sob o seu cuidado. Pacote de medidas, né? Para prevenção de infecção de tratos urinários relacionado à sonda. Orientação e adesão dos profissionais de saúde sobre as medidas padronizadas, né? Então, existe essa revisão bibliográfica desse autor provando que o bando, então, ele reduz infecção. Então, em relação à infecção urinária associada à sonda vesical de demora, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Estou à disposição para dúvidas futuras e nos encontraremos em breve em outra videoaula.